Salve galera mano, hoje eu vim trazer aqui o jogo novo de Kimetsu né, Demon Fall, eu já sei jogar um pouquinho né, vou trazer algumas coisas pra quem já tá começando, eu não perdi nível, eu ainda sou fraco tá. O moleque morreu aqui, ele tem respiração velho, coitão. Ah, e o Demon Fall tem como você roubar aqui, e sim, tem bicho mais forte, cada bicho é, tem bicho que dá mais XP, tem bicho que dá menos, que nem esse daqui que eu derrotei agora, deu mais XP e deu money. E ainda deu um, um, uma broken cheirinha aqui, que é os trecos aqui ó, vou mostrar pra vocês. Aqui ó, provavelmente você crafta a espada, você vai precisar disso. Quem dá um Master? Eu só queria saber galera, como que eu libero meus poderzinhos né, minhas respiração até agora eu não aprendi. Mas o que eu sei é que o Sanemi fica ali, eu queria muito, mas eu precisei de 20 chifres e entregar pra ele, que é a respiração que eu quero. Então, eu queria muito, só não sei como que eu vou conseguir pegar. Ah, porque 20 chifres é uma coisa, se eu pegar, pra pegar lá você tem que ir lá no, lá no Final Selections lá, derrotar os bicho. Ah, Ren Goku, igualzinho velho. Calma aí que eu vou ter que aproveitar isso daqui galera. Eu já mostro ali onde fica. Ai, não, 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 não. É o Final Selections e ainda tem o Sanemi né. Eu não sei se a respiração do vento é muito boa, ai. Mas é a primeira que eu achei. Mano, que porcaria é essa, não, 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 não posso morrer, não posso morrer. Nossa, velho. Eu diria que eu não posso ser derrotado galera, porque se alguém me finaliza e for da raça desse cara aqui ó. Eu vou ser derrotado e vou perder essa raça aqui que eu tenho, entendeu. Então eu não posso, não posso ser derrotado. Esse que é o problema. Deixa eu mostrar lá onde fica o Sanemi. Talvez nós não achamos Slayers. Talvez... Não é aqui velho. Sempre esqueça onde fica o Sanemi, velho. Deixa eu... Aqui ó, se segue esse caminho aqui. Outra caminha, onde eu tava. Ô meu Deus. Anda. Foi. Vai subir. Ah não, 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 não. Ah, bom. Já vai falar mano. Olha aqui moleque, foi derrotado. Tá vendo galera? Provavelmente aquele bicho ali é mais forte que os outros. Então, aqui ó. Sanemi. Esse aqui é o Sanemi, beleza. E eu buguei. O que sempre acontece com esses bugs, velho? Sério? Nem pra bugar. Tem que dar reset. O duro que... Nem dá pra dar reset. Não complica. Tá. Ok. Bom galera, aqui fica o Sanemi, tá vendo? Você vai precisar de 20 chifres e... 20 chifres e... Como fala? Que ele vai estar te treinando aqui, ficou o lugar. É, mas é na outra vila. É tipo, partinho da vila inicial, onde você faz o teste e tal. E aí você tem que ir lá pra outra vila que é a vila inicial e depois, tipo, pertinho tu vem pra cá, tá ligado? Mas... Eu vou estar tentando trazer outras respirações, que nem a do Rengoku, da Walter. Da Walter até agora eu não vi nenhum vídeo que alguém postou. Então... E nem do Rengoku, pelo que eu vi, então... Não sei muito a localização, mas eu posso estar trazendo. É... Então falou, fui. Tchau.